Mônica é catadora em Brasília e há um ano viu a realidade dela mudar. O trabalho com reciclagem que antes era individual e autônomo. Tenham força com a formação de uma cooperativa que foi instalada com o apoio da Caixa Econômica Federal. Ajudou a gente a construir, a arrumar o centro do PJ da cooperativa na junta comercial, da entrada na junta comercial. E depois com a moradia, com 54 casas para os moradores, os catadores da cooperativa Reciclo. E com as novas casas, Mônica e outras 70 famílias deixaram para trás a invasão onde viviam. Ela e os catadores da cooperativa Reciclo fazem parte do programa Objetivos do Milênio da Caixa Econômica Federal. O programa da Caixa adotou os Objetivos do Milênio das Nações Unidas. São oito objetivos que foram definidos por 191 chefes de Estado durante uma reunião na ONU no ano 2000. Educação, alimentação, saúde e meio ambiente são algumas das áreas atendidas. E para fortalecer essas ações, a Caixa firmou no final de 2009 um acordo com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que agora vai selecionar 79 projetos voltados para comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental. O PNUD será responsável pela liberação dos recursos financeiros e a Caixa pelo apoio operacional e técnico. O acordo com o PNUD visa já aprimorar um trabalho que a Caixa já vinha exercendo, no sentido de a gente ter todo um estudo de capacitação e sistematização desse processo. Ou seja, o PNUD, pela expertise e pelo conhecimento da vulnerabilidade social em que se encontram as comunidades, nos ajuda desde análise, elaboração, gerenciamento e a oferição dos resultados e impactos causados na comunidade local através dos projetos que nós implementamos.